Muito bem, gente. Muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar, vamos aqui para a nossa saúde de sempre. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de fisico-química para a farmácia, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens e expressa a autorização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem aparecer na gravação, por favor, me avisem para que eu possa removê-los durante a edição. Então, gente, hoje nós vamos ver algo que é aparentemente simples, mas que dentro da química como um todo, e aqui não estou falando somente da química, mas também da farmácia, da engenharia de alimentos e tudo mais. Uma coisa que é crucial dentro de todas essas áreas é justamente o que nós chamamos das misturas. Então, mistura, inclusive dentro do nosso cotidiano a gente tem aquela referência de mistura como sendo aquele pedaço de carne ou qualquer coisa proteica que vai junto com arroz e feijão. Mas, se a gente imaginar em termos de macronutrientes, a gente percebe que de fato é uma mistura. Você tem proteína, amido, carboidratos, frutose, vitaminas e tudo mais dentro do seu prato. Então, isso não é uma coisa que é tão distante assim da nossa realidade. A gente consegue perceber isso durante toda a nossa vida. Na aula passada, nós falamos sobre o estado gasoso, falamos sobre as vezes empíricas dos gases, falamos da equação de Clapeon, comparamos os modelos ideal e real de um gás e também falamos do modelo de Van der Waals que caberia dentro do modelo real. Depois de verificar essas aulas, eu percebi que eu estava me afastando muito daquilo que eu sempre gosto de fazer dentro do curso de farmácia, que é contextualizar tudo isso que a gente está vendo dentro do curso de Físico-Química. Então, na aula de hoje a gente vai ver bastante coisa aplicada que também tem a ver com o que nós vimos nas aulas anteriores. Então, uma mistura, na verdade, antes da gente entender o que significa, por definição, o que é uma mistura, a gente pode ver uma coisa anterior, que é justamente quando nós estudamos os estados da matéria. Então, a gente viu que dentro da nossa atmosfera nós temos sólidos, líquidos e gases. Então, primordialmente, as três estruturas da matéria, os três estados da matéria que existem no nosso convívio é sólido, líquido e gasoso. Então, quando nós temos uma única substância, como por exemplo a água, ela está em uma dessas fases, seja sólido, líquido ou gasoso, nós dizemos que existe nesse sistema um sistema de substância pura, porque é puramente água. Você não tem sais, você não tem compostos orgânicos, você não tem compostos inorgânicos. Então, somente água, H₂O. No momento em que eu tenho diferentes substâncias ou diferentes fases interagindo entre si, nós dizemos que formou uma mistura. Então, como vocês podem ver aqui no lado direito, nós temos aqui uma figura mostrando o ponto triplo da água. Quer dizer, nós temos aí uma região de pressão e temperatura, onde sólido, líquido e gasoso existem. Então, vocês podem perceber água líquida, gelo e formação de bolo de vapor de água. E aqui nós temos um sistema que, de fato, assim, a priori não seria uma mistura, mas temos aqui diferentes fases ocorrendo ao mesmo tempo. Então, nós temos aí uma coisa heterogênea. E é justamente isso do que a gente vai tratar hoje. Então, dentro das misturas, que nós temos uma mistura de fases, porque as três fases coexistem simultaneamente, em termos da própria mistura das substâncias, nós temos dois tipos. Misturas homogêneas, que nós chamamos de soluções, e misturas heterogêneas, que nós chamamos de suspensão. Então, qual a mistura homogênea mais comum que existe? A água. Então, a água que sai da nossa torneira é uma solução contendo aí muitas coisas. Você tem ali dentro, você tem hipoclorito, floreto, e você tem outras substâncias que auxiliam não somente a limpeza, a potabilidade da água, mas também para a nossa saúde, como é o caso da adição de floreto. E a gente não consegue perceber quem é floreto, quem é hipoclorito, quem é sódio, quem é potássio ali dentro. A gente vê tudo junto quando a gente coloca um copo de água. Ao contrário, nós temos as misturas heterogêneas. Quem não fez isso quando criança? Eu fiz isso muito. Pegar um copinho de vidro, você bota um pouquinho de água, um pouquinho de azeite, você mistura e você vê que elas não interagem entre si. É justamente o que diferencia uma mistura homogênea da heterogênea. Então, quando nós temos fases diferentes na substância heterogênea, quer dizer, a água embaixo e o óleo em cima, nós percebemos que não existe interação entre elas. Portanto, nós temos aí uma suspensão. Porque a fase mais leve fica suspensa por sobre a mais pesada. Então, é por isso que tem esse nome. Suspensões mais comuns, além da água e óleo, nós temos o leite. O leite possui aí uma quantidade muito grande de compostos, de proteínas, principalmente proteína e gordura, que estão lá dispersas no leite. Então, basta você aquecer o leite e a nata sobe. Então, isso aí já é uma evidência da separação de fases por conta da temperatura. E você também tem, desculpe, você tem também, por exemplo, maionese. Maionese é uma suspensão entre os ácidos minoleicos que existem no azeite, por exemplo, junto com a albumina e a clara do ovo. A albumina na clara do ovo e também com a gema para dar um gostinho legal. E aquilo lá é uma suspensão, porque naturalmente, por conta dos tipos da estrutura química que existe na albumina, que é uma estrutura proteica, com a estrutura de um ácido graxo do ácido minoleico, você tem ali, não tem uma mistura entre as substâncias porque você tem aí interações diferentes. E você só consegue a força, utilizando ali um shaker, um shakezinho de mão, ou uma batedeira, uma batedeira daquelas, que tem muita potência, para poder forçar a interação entre essas substâncias. Então, nada mais é do que a maionese como uma batida muito forte entre o ovo e o óleo. Então, você só consegue misturar mecanicamente com a força muito alta, que é justamente a força necessária para que essas substâncias interajam entre si, porque naturalmente isso não acontece. Então, vamos pensar dentro do escopo da farmácia. Vamos imaginar como é que a gente encontraria essas misturas dentro dos medicamentos. Mais uma vez, a gente sabe que a farmácia não é limitada somente a fármaco. Nós temos uma gama gigantesca dentro do curso de farmácia. Claro, eu não sou farmacêutico, mas eu sei que tem. Então, se eu falar alguma bobagem aqui, por favor, me corrija, tá? Então, a primeira coisa que a gente percebe dentro das misturas, em misturas gasosas, é justamente o óxido de dinitrogênio, que ele é utilizado como analgésico. E uma outra aplicação que eu não sabia é justamente para utilizar como um compressor para espumas. Então, você já deve ter visto que o pessoal que trabalha com gastronomia profissional, quando vai fazer uma espuma, utiliza uma garrafinha que tem uma cápsulazinha. Então, aquela cápsula é justamente o quê? É o gás N2O comprimido, que vai dar pressão para formar aquela espuma, como se fosse uma espuma de chantilly. Então, é curioso ver que nós temos uma aplicação muito diferenciada desse gás, que pode ser tanto para uso analgésico quanto para uso culinário, que não vai diretamente na comida, evidentemente. Quando a gente trata do óxido de nitrogênio medicinal, ela é uma mistura estequiométrica, porque se nós utilizarmos 100% de gás N2O na pessoa, ela vai ter um problema de hipoxia. O N2O, que é uma molécula muito maior que a molécula de oxigênio, ela vai expulsar o oxigênio dentro dos nossos pulmões, e a gente acaba sendo sufocado. Então, a mistura que é utilizada dentro dos consultórios é uma proporção 1 para 1, o que nós chamamos de mistura estequiométrica. E dentro da trívia do N2O, nós temos que o efeito analgésico dessa mistura é muito alto, do N2O principalmente, e que tem uma equivalência de analgesia de 15 miligramas de morfina. Então, imagine que morfina, talvez, dentro dos barbitúricos que são aplicados, dos barbitúricos que são aplicados como analgésicos, com certeza, morfina e seus derivados são os mais eficientes nesse sentido. Aqui nós vimos exemplos de gases, agora vamos ver exemplos de líquidos. Qual o clássico dos clássicos que eu imagino em termos de suspensão? É justamente o leite de magnésio, que nada mais é que uma mistura aquosa contendo o hidróxido de magnésio, que é esse cara aqui, nós temos hipoclorito de sódio e água de ionizada. Para vocês terem uma ideia, o leite de magnésio é um remédio centenário. Então, nas épocas, os nossos bisavós já utilizavam isso daí. E é utilizado para diminuir azia, constipação e outras coisas menos ortodoxas, como utilização como desodorante ou agente de limpeza de pele. Então, por que nós temos isso? Vamos analisar agora, quimicamente, os constituintes dentro do leite de magnésio. O óxido, melhor dizendo, hidróxido de magnésio, ele é extraído do mineral, certo? Desse mineral nós extraímos justamente o hidróxido de magnésio. O mineral que vem desse composto é a brucita, que tem em torno de 70% de hidróxido de magnésio. Extraído o hidróxido, nós temos justamente esse cara dissolvido em água. Então, o que acontece? O hidróxido de magnésio, ele é um hidróxido insolúvel, quer dizer, ele tem uma baixa solubilidade em água e aquele pouquinho que dissolveu vai ser dissolvido, obviamente. Nós vamos ter uma pequeníssima parte dissolvida em água e o restante de uma quantidade colocada vai ficar precipitada dentro da mistura. Então, o que é que a gente percebe aqui? Como se trata de uma substância insolúvel, então nós podemos fazer uma aproximação da atividade antiácida do hidróxido de magnésio via equilíbrio químico. Então, a gente sabe que o suco gástrico, ele tem alta quantidade de ácido clorídrico. Então, o que acontece? Como o hidróxido de magnésio, ele não se dissocia completamente em água, o que vai acontecer é que somente uma parte dessa água, uma parte desse sal vai ser dissolvido, formando quem? Magnésio e hidróxido, uma proporção de 1 para 2. Então, quer dizer, 1 mol de hidróxido de magnésio forma 2 mol de hidróxido. E é justamente esse hidróxido formado que permite que haja a neutralização do ácido clorídrico. Claro que o hidróxido de magnésio é uma opção muito mais viável do que utilizar hidróxido de sódio, porque o hidróxido de sódio é uma base forte, claro, e o excesso de hidróxido causado pela dissociação do hidróxido simplesmente destrói o seu organismo. Então, o que é melhor? Você matar a pessoa, mas curar para sempre a sua acidez, ou você dar uma substância muito mais palatável, muito mais, em termos químicos, muito mais branda, e curar a azia. Óbvio que a gente vai utilizar o que não vai matar a pessoa. Então, é interessante ver que uma propriedade química do hidróxido, que é a não miscibilidade em água, permite que haja não somente o alívio da acidez estomacal pela neutralização do excesso de ácido no estômago, como também nós temos uma outra coisa muito interessante, que é justamente a remoção de impurezas da pele. Então, você pode utilizar com algodãozinho, você bota um pouquinho de de leite magnésio, que passa no rosto. A estrutura química do hidróxido é essa daqui, essa polha aqui do lado. Essas bolinhas verdes representam magnésio, representam metal, e a bolinha branca representa oxigênio, e a bolinha vermelha representa oxigênio, e a branquinha hidrogênio, que é justamente o modelo molecular, com as cores recomendadas pela IUPAC. Então, nós temos aqui magnésio, oxigênio e hidrogênio. Então, esse aqui é o pozinho de hidróxido de magnésio, que vai junto com o leite magnésio. Vocês veem que tem um certo tamanho pequenininho, que se utiliza muito para fazer essa remoção de sujeira da pele. Uma outra coisa interessante dentro do estudo das fases, considerando a parte farmacêutica, é a utilização de carbonato de lítio. que ele é um composto utilizado em pessoas com problemas psiquiátricos, notadamente transtorno bipolar, depressão, e também reduz o risco de suicídio. Um breve parêntese, na minha época de adolescente, eu gostava muito de escutar Nirvana, e tinha uma música chamada Lithium, que é justamente referência ao carbonato de lítio, que ele fala justamente sobre, que a letra da música fala justamente sobre como que o medicamento praticamente mudou a vida lá do Cursicobem. Então, vocês devem pensar assim, ah, bom, então, o carbonato de lítio, já que o bicho é o composto que faz tudo de bom para a pessoa que é doente, então vamos colocar somente ele. Claro que não. O carbonato de lítio, ele tem uma composição química própria, mas ele puro, ele não é recomendado, aliás, não se faz nenhum tipo de administração medicamentosa utilizando o carbonato de lítio puro. Então, normalmente, você utiliza outros componentes junto à cápsula de carbonato de lítio, que nós chamamos de recipientes. Então, nós temos açúcares e carboidratos como amido, lactose, nós temos substâncias que removem a umidade, como dióxido de silício, ou então substâncias que capturam outros tipos de metais como a DTA e assim por diante. Todos esses compostos têm uma finalidade e a finalidade é além de evitar a umidade, permitir compactação, permitir também que haja a validade do produto realmente seja conforme ao que foi estabelecido e assim por diante. Então, quando você lê a bula do remédio, na verdade, você não tem 300mg do composto ativo, mas sim um certo percentual correspondente ao composto ativo e às outras coisas que são os recipientes. Está certo? Então, já que nós estamos falando de quantidades, é preciso saber que, independentemente do tipo de mistura, a gente precisa saber quanto que tem de um e de outro. E a gente sabe também desde a antiguidade que a diferença entre o remédio e o veneno é justamente a dose. E como é que a gente faz para explicitar isso? Nós utilizamos as unidades de concentração, que elas refletem justamente a quantidade de substâncias que estão nessas misturas, seja por volume, molaridade, concentração comum, seja percentual. De forma geral, quando nós temos soluções, a gente utiliza unidades só de gramas por litro ou mol por litro, enquanto que as concentrações percentuais e as partes por, concentrações pp que nós vamos ver também, são dadas às suspensões. Está certo? Então, isso de fato é um problema prático. Quando você tem uma solução, você sabe exatamente em termos de massa ou de volume, proporcionalmente, em 100 ml de uma solução. Mas você não sabe quanto existe em 100 mg de uma suspensão. Porque como as fases estão separadas entre si, você consegue diferenciar um do outro e aí percebe que nem tudo está ali dissolvido, como é o caso do leite de magnésia. Então, vamos pensar aqui justamente nas unidades de concentração. Então, o que é concentração mol por litro, o que é concentração molar ou o que é molaridade? É a quantidade de matéria por volume de solução. Então, nós temos um exemplo que é uma solução contendo 0,6 mol por litro de NaCl. Quer dizer, se eu tiver 1 litro de solução, eu vou ter 0,6 mol. E a gente lembra lá da química geral que mol corresponde a uma quantidade de 6,022 vezes 10,023 átomos daquele elemento. Então, isso corresponde a uma massa. Então, para que a gente calcule a molaridade de uma solução, a gente precisa saber qual a quantidade de substância correspondente àquela massa, juntamente com o volume da solução. E, finalmente, já que a gente quer saber a concentração da substância no solvente, a gente vai precisar da massa molecular da substância ou da massa molar. Então, o que é massa molar? Nada mais é do que a soma das massas atômicas do componente da substância. Se nós temos cloreto de sódio, nós temos aqui um elemento que é o sódio e outro elemento que é o cloreto. A gente sempre vai ter a tabela periódica à mão, uma tabela que é para ser consultada. E o bichinho aqui, ele é formado por um mol de sódio e um mol de cloro. E eu sei, olhando na tabela periódica com o NA, o sódio está bem aqui. Ele é o elemento alcalino. E o cloro está bem aqui. Ele é um elemento, ele é um halogênio. Então, a gente sabe que olhando na caixinha correspondente do elemento, nós sabemos que a massa do sódio é 23 e a do cloro é 35. Então, no final, nós vamos ter o quê? Que a massa molecular ou a massa molar do cloreto de sódio é a soma das massas individuais de cada elemento. Então, um sódio mais um cloro vai dar 23,35 58 gramas por mol. E aí, beleza, a gente sabe qual é o volume da solução, a gente vai saber não seriamente se é uma solução aquosa, mas a gente pode saber quanto é de volume que a gente quer e também a gente sabe o número de mols daquela substância. Então, o que a gente vai fazer é quando nós temos o cálculo de molaridade, que é justamente dado por essa equação, molaridade é o gono de mols pelo volume e, a partir daqui, a gente faz o cálculo da molaridade. Então, primeiramente, o que a gente pode pensar é qual a quantidade de NaCl necessária para preparar um litro de solução 0,6 mol por litro. Então, a gente já sabe que o coletivo de sódio tem massa 58 gramas por mol, porque é a suma individual de cada elemento da substância NaCl. Então, se é para fazer um litro de solução, então, necessariamente, quando substituir dentro da equação da molaridade, eu acho que o N é igual a 0,6 mol de NaCl, porque o volume 1 é a maioridade de 0,6, então, nesse caso, por conta que o volume seja igual a 1, o número de mols corresponde exatamente à maioridade. E aí, o que a gente faz? Utilizando a regra de 3, a gente faz o seguinte, se o mol de cloreto de sódio tem 58 gramas, 0,6 mol de NaCl possui uma massa M, que é uma massa proporcional. Quando eu calculo na regra de 3, eu tenho que o valor de M é igual a 34,8 gramas de NaCl. Portanto, quando eu tiver um litro de solução contendo 0,6 mol de NaCl, é porque eu dissolvi essa massa dentro da solução. Claro, a gente não pode, não precisa necessariamente apresentar em mols, mas podemos apresentar também em termos de gramas por litro, que nós chamamos de concentração comum. Ou seja, a concentração em gramas por litro é dada pela massa dividida pelo volume da solução. No nosso exemplo, como nós temos um litro de solução em 34,8 gramas do NaCl, nós temos que a concentração comum é dada em 34,8 gramas por litro. Quer dizer, um litro de solução, nós temos 34,8 gramas de NaCl. Então, essas são as quantidades que nós utilizamos com as unidades do SI, mas também as quantidades que são mais corriqueiras que é as concentrações que nós chamamos de PP, que é partes por. A primeira delas é, e a mais conhecida, é a parte por milhão. O que significa dizer o quê? É uma parte de um composto dividido por 10 à sexta partes. Ou seja, vamos supor que eu tenha aí, sei lá, um litro de água. Então, 1 ml de água para 10 à 6 ml de água corresponde a 1 ppm de água. Então, parte aqui é uma quantidade genética, pode ser volume, massa, número de mols, tudo que você imaginar com ppm, você pode aplicar aqui. Até mesmo dentro da química orgânica, quando você estuda espectroscopia de ressonância nuclear, quando você vai lá identificar a substância via rmn, você tem os deslocamentos químicos que é dado justamente em ppm, que é aquilo, é justamente as interações, a interação da luz com a molécula que gera uma determinada intensidade luminosa e que essa luz é convertida justamente em ppm. Outra coisa também, a gente consegue ter níveis menores de concentração, que nós chamamos de parte por bilhão, que já é mil vezes menor que ppm, e também nós temos a situação que nós temos parte por trilhão, que é mil vezes menor do que um ppb, que é um milhão de vezes menor do que ppm. Então, o que significa dizer isso na prática? Quer dizer que quando nós temos concentrações nessa região, nós dizemos que é nível traço, porque são quantidades relativamente pequenas. Quando chegamos em parte por trilhão, nós temos ultratraço. Quer dizer, são quantidades menores ainda, que são quantidades quase que imperceptíveis. E a gente pode correlacionar ppm com as quantidades em concentração comum. E como é que a gente faz isso? A gente sabe que um ppm equivale a um miligrama por litro, ou seja, um vezes dez é menos três gramas para cada litro de solução. Já para ppb, nós temos uma parte, melhor dizendo, um ppb, nós temos um micrograma por litro, quer dizer o quê? Um vezes dez a menos seis gramas para cada litro. Então, aqui a gente percebe já que a unidade mil vezes menor que nós tínhamos observado na unidade anterior. E em ppt, que é parte por trilhão, nós temos um nanograma por litro, que é um valor mil vezes menor que é o quê? Um vezes dez a nona gramas por litro, que, mais uma vez, é uma quantidade mil vezes menor do que ppb. Está certo? Uma outra concentração, unidade de concentração, que é também muito usual e comum nos laboratórios é o percentual. Certo? Então, quando você tem uma concentração percentual, você mostra percentil em função da quantidade da substância na mistura e que não necessariamente será uma solução. Então, nós temos misturas em volume. Então, por exemplo, pronto, álcool 70%. Aquele 70% representa o quê? Se não me engano, se eu não me engano, isso não quer dizer o quê? Porcento, não é? Mais 70 graus. Então, 70% significa o quê? Para cada 100 ml de água, eu tenho 70 ml de álcool. Certo? Então, a mistura 100 ml, substância que eu quero calcular, 70, portanto, vezes 100, me dá um percentual, 70%. A mesma coisa para a massa. Massa e substância pela massa mistura de 100, me dá a composição percentual, certo? Por exemplo, aço carbono, que aí já, pulando aqui para a dequímica de materiais, nós temos o aço chamado 1020, que é o aço que tem, se não me engano, faz um tempo que eu estudei isso, tem cerca de 10% de carbono na estrutura junto com o ferro. E aí, nós temos também o percentual massa-volume, que é a relação da massa-substância pelo volume da mistura. Isso é muito comum em suspensões. Nas suspensões, normalmente, você tem esse tipo de coisa. Bom, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso? Porque, como envolve uma coisa mais prática, então, acho que eu acho que vale a pena vocês perguntarem alguma coisa se vocês tiverem dúvida, tá? Então, se vocês têm alguma coisa para perguntar, para falar, comentar, ou adicionar, fiquem à vontade. Milênio, não entendi muito bem esse último slide. Você fala dos percentuais? Ah, claro. Certo. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Então, veja só. Como nós estamos tratando de percentual, certo? O percentual, nós já vimos, quantidades por 100. Então, qual vai ser a nossa referência para que a gente possa calcular aquele 100%? Vai ser justamente ou o volume da mistura ou a massa da mistura. Então, quer dizer que eu posso determinar uma concentração de substância em termos percentuais ou pelo seu volume ou por sua massa. Certo? Então, vamos aqui para o exemplo do álcool que eu falei para vocês. Um álcool 70%. Então, o que significa dizer? Então, imagine que eu tenho aqui um frasco de 100 ml, um balão volumétrico. Vamos aqui para dar o nome aos dois. Então, nós temos um balão volumétrico de 100 ml. e eu quero preparar uma mistura hidroalcoólica com álcool, com etanol e água 70%. Então, eu sei que o volume final vai ser 100, que é justamente a mistura entre água e o álcool. Então, que vai ser o quê? se eu sei que o volume final é 100 ml, que o volume que o percentual de etanol é 70%, então, como é que a gente faz a conta? Se o volume total, o volume final é 100, então, eu tenho 70%, então, quer dizer que de cada 100 ml da mistura que eu preparar, 70 será do etanol. Portanto, quando eu fizer a conta, o que a gente vai ter? Que o volume de etanol será 70 ml e, como se tivesse uma mistura hidroalcoólica, eu completo com a água. Aí, eu coloco quanto de água? Eu coloco 30 ml, porque o volume de etanol com água tem que ser sempre 100 ml. porque eu estou fixando 100 ml. Portanto, 100 ml é o meu 100%. 70 ml de 100 corresponde exatamente a 70%. A mesma coisa, a gente pode pensar em percentual de massa. Vou dar outro exemplo. Eu não lembro agora qual é o percentual de iodo que vai no sal de cozinha, mas vamos chutar aqui um valor de, sei lá, 5%. Então, nós temos o quê? A quantidade de iodeto de potássio dentro do sal de cozinha tem que ser aproximadamente 5%. Então, o que é que o cara da indústria vai pensar? Então, eu vou precisar adicionar 5% de CAI. Então, o que é que o cara lá, o que é que o engenheiro de alimentos pensa? Bom, então, em 100 gramas de sal, claro que o sal de cozinha é uma composição de vários e vários compostos, mas pelo menos que a cada 100 gramas de sal, eu vou ter pelo menos 5 gramas de NaCl, aliás, de KI. Tá certo? Então, quer dizer, de 100 gramas do sal, 5% da massa de sal tem que corresponder a iodeto de potássio, que é a nossa fonte de iodo. e 5 gramas de 100 corresponde a 5%. Então, veja que sempre a nossa referência é a massa total da mistura, seja volume, seja massa. E também nós temos o caso que nós dissolvemos uma massa de uma substância pelo seu volume, que, intrinsecamente, a gente pensar em termos de densidade é a mesma coisa, porque a gente sabe que a densidade de uma substância é a massa pelo seu volume. Então, como a densidade é a relação proporcional entre massa e volume, eu posso converter uma quantidade em outra que não vai ter problema nenhum. Então, é por isso que a gente pode fazer esse cálculo percentual. Tá certo? Então, é assim que a gente faz. Tudo bem até aqui? Você entendeu? professor, quando eu tenho uma substração molar, tem que colocar MPPM negativamente ou tem que transformar para migrante por litro? Bom, Rita, aí depende, tá? Isso vai depender do que ele pedir. Então, se for para capilar em PPM, deixa em PPM. Se for mal por litro, mal por litro. Se for em gram por litro, em gram por litro. Então, vai depender muito do que você precisar, tá? Ou, simplesmente, posso multiplicar por 10 a menos 6. Bom, entre PPM e miligramo por litro, você tem que obedecer aquela relação, que você vê que não é exatamente 10 a menos 6. Principalmente, você tem a concentração molar, que aí depende do número de morto na substância, que depende justamente do elemento que está sendo formado aquela mistura. Então, depende. Isso vai depender do que você precisar, tá bom? Então, se você precisar fazer uma solução em PPM, você sabe que é uma solução de mil miligramas por litro. Ou, se você precisar saber que é, sei lá, 20 gramas por litro, você sabe que você tem uma quantidade proporcional a esse valor. Então, tudo vai depender do que você precisa, tá certo? Então, como lá no Ceará, vareia, né? Então, pegando o gancho aí da sua pergunta, que eu achei interessante, é uma coisa muito comum, né? Que a gente olha pouco, que é justamente a leitura de rótulos, né? Isso foi uma coisa que um professor meu de química analítica, lá nos perdidos de 2000, 2000 e quantos? 2007, né? Quando eu estava na graduação, eu era menino, Tinha lá, 20, sei lá, 19 anos, 20 anos, ele é mais, ele mostrou para a gente, quando a gente estava estudando justamente esse conteúdo de concentrações, ele mostrou para a gente esse rótulo, né? Que é da VTEC. VTEC é uma indústria lá de São Paulo, que foi comprada pela Merck, né? que é uma indústria de produtos químicos, né? Então, você tem ali uma quantidade de um catálogo bem grande de compostos químicos, dos mais variados que vocês possam imaginar. E, normalmente, você tem um catálogo, né? Que nós chamamos de MSDS, que mostra não somente os riscos de utilização daquele composto, como se deve utilizar, como se deve operar, quais são os itens de segurança para manipular o ácido ou o composto químico. E, também, nós temos essa tabelinha aqui, que é justamente a dosagem da substância que eu quero medir e, justamente, as quantidades que existem de outras substâncias dissolvidas no ácido. Então, as substâncias químicas não são necessariamente puras. Você tem graus de pureza diferentes. Você tem do PA até o HPLC. Você tem abaixo de PA também. Mais uma vez, isso vai depender justamente da sua necessidade. E uma coisa que me chamou muita atenção. Normalmente, o ácido clorídrico, HCl, ele é um vapor. Então, ele normalmente, quando você sintetiza o HCl, você tem uma síntese de formação de vapor. Então, o ácido, ele vai ser formado quando você tem um contato com a água que vai formar HCl líquido. Certo? Então, olha só que interessante. Nós temos aqui que o ácido clorídrico é 36% de teor de HCl nessa composição. ou seja, 30 de cada 100 ml de ácido. 100 ml de ácido. Nós temos 36 gramas, melhor dizendo, 36 ml de HCl. Porque o resto está em questão de outros compostos. E olha a quantidade enorme de coisa que tem dissolvida no ácido clorídrico puro. E aí, imagina que você trabalha na área de alimentos e observa justamente esse perfil aqui. Nós temos uma certa quantidade de metais pesados. Nós temos cálcio, cátmio, cobalto, cromo, cobre, ferro, mercúrio, potássio. Quais são os necessariamente tóxicos? Cádmio, crômio, cobre, mercúrio. E aí, você precisa de concentrações ou até mesmo a isenção da presença desses compostos. Tendo em mente que o percentual pode ser uma forma de representar essas quantidades, às vezes, isso aqui pode não refletir a realidade. porque vamos pegar o exemplo do mercúrio. O mercúrio tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete casas decimais. Então, nós temos cinco dividido por mil. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, é o que? Cinco vezes dez a menos sete. Certo? Só que a gente sabe que um ppm, aliás, um ppb, é um micrograma por litro. Então, posso colocar isso como cinco vezes dez a menos seis. Como está todo mundo em volume, nós temos ml por ml por litro. Fazendo conversões, sabendo qual a concentração, sabendo qual a massa molecular do mercúrio, a gente pode achar um valor, por exemplo, sei lá, duzentos microgramas por litro. Então, sabendo a massa molecular do metal ou da substância que a gente quer determinar, e dependendo do uso que nós utilizamos da aplicação que a gente quer para o ácido, às vezes, isso aqui pode não ser tão puro assim. Então, é arriscado de que utilizar esse ácido com essa pureza, você pode aí inserir traços de metais na concentração tão baixa que você não consiga detectar. E aí, claro, a gente não consegue ingerir normalmente essas substâncias, então, a gente começa a ter problemas metabólicos bem graves. Então, é importante que vocês tenham isso em mente porque, imagina que vocês estão lá na frente trabalhando em uma indústria farmacêutica qualquer, e aí vocês precisem fazer um lado técnico, um lado técnico qualquer dentro de milhares de processos na indústria. Então, por exemplo, eu já fiz isso na época de estagiário de determinar certos teores de substâncias incombustíveis de dar o lado que aquilo lá está ou não conforme com os padrões, seja BNT, IPR, coisa do tipo. Então, é importante que, tendo isso, sabendo dessas quantidades, sabendo do que vocês realmente vão utilizar dentro do que vocês trabalharem, é importante olhar sempre para o rótulo, não para o rótulo da comida, sempre, sendo que não precisam olhar somente para os rótulos dos alimentos, também dos compostos que vocês compram, que vocês utilizam, é mais do que necessário, é obrigatório entender isso. Então, não se enganem, às vezes, os percentuais podem ser uma quantidade tão grande que isso pode atrapalhar o que vocês queiram e seleção é tudo. Claro que o exemplo do HCLI que me chamou a atenção justamente por se tratar de puro, dentro dos padrões da indústria isso aqui seria puro, mas a gente sabe que por conta dos percentuais que existem nessa substância não é tão puro assim, e isso pode dar um problema no meu produto final. Então, a utilização dos reagentes certos para, seja pesquisas, seja na indústria, seja para a formação de um produto final, saber dessas coisas é fundamental. Está certo? Não sei se tem alguma dúvida, gente, se tem alguma pergunta, mais alguma coisa que vocês queiram comentar, por favor, fique à vontade, tá? Bom, então, na próxima aula, a gente vai falar sobre os conceitos termodinâmica e como é que a termodinâmica se processa dentro das ações químicas, tá certo? Eu vou tentar juntar, como eu fiz hoje, as coisas que a gente vê não somente nos fármacos, mas também dentro do nosso organismo e mostrar para vocês que existe uma relação aí muito interessante, tá? Então, eu vou aqui para a gravação, só um minuto.